Oi galera, pra onde é que eu olho Clébis? Agora, eu fiquei confusa, você me explicou e eu não tô lembrando mais Pra onde que eu olho mesmo? Pra cá? Pra lá? Pra cá? Eu olho pra onde eu quiser, porque eu tô rica com duas câmeras Sou rica! Eu sou rica! Oi galera, a parada é o seguinte Vamos dar aquele like, vamos curtir, vamos seguir, vamos subscribe Vamos fazer todas essas coisas maravilhosas Porque agora eu tô o que? Tô no Youtube, tô bombando no Youtube, hein? Tô com muito seguidor no Youtube, tô me achando no Youtube legal E hoje, eu trouxe especialmente para vocês o que? Minha comade, porque eu sou madrinha de Josh, filho dela Minha amiga de muitos e muitos e muitos milênios A gente, assim, a gente é amiga de 17 anos é o tempo O que eu tenho pra dizer pra vocês é que 17 anos é tempo abessa Entendeu? E a gente tá nessa amizade toda e ela é médica E ela cuida de mim, ela cuida do Rafa, ela cuida da Aurora Ela cuida de todo mundo dessa casa, é impressionante Cuida de Ana Cláudia, ela cuida de Paula, ela cuida de... Ela cuida de... Ó, pra vocês terem uma noção, é de todo mundo mesmo Ela vai cuidar até de Clebson, daqui a pouco se o Clebson estiver precisando E da equipe toda aqui do canal Mas isso tudo pra dizer que trouxe ela para falar sobre ortomolecular, minha gente Que é uma questão que eu acho muito maravilhosa, que é o que? É a magia da saúde, do rejuvenescimento, do emagrecimento De todas essas coisas maravilhosas que acontecem na vida E essa pessoa maravilhosa... Ah, vamos seguir! É a doutora Tati Pelúcio, né? O Instagram... Professional... Professional? É, doutora DRA.TatianaPelúcio Com H... Minha filha, Fernanda Sinistra, Fernanda vai botar aqui embaixo Fernanda vai botar aqui embaixo porque ela rata É, me segue aí que eu preciso de seguidor bombar Segue e dá like nela, vamos bombar o Instagram dela Mas isso tudo para falar sobre ortomolecular Ela vai explicar um pouquinho pra gente o que é ortomolecular Como funciona, quais são as vantagens de você se tratar com médico ortomolecular E todas essas coisas Então começa explicando um pouquinho aí pra gente Que a introdução ficou com 15 minutos Oi galera, meu nome é Tatiana Sou médica, sou médica há 18 anos E eu vou falar um pouquinho sobre a medicina ortomolecular A medicina ortomolecular hoje em dia Ela não só previne as doenças, como trata também todos os tipos de patologia Uma doença mais preventiva, né? O que é a medicina ortomolecular? Nós temos nosso organismo e a gente produz radicais livres Desde a hora que a gente nasce E o meu tá sempre cagado Impressionante Então na verdade a gente procura manter o nosso organismo equilibrado Com a medicina ortomolecular Então a gente procura equilibrar através do que? Através de aminoácidos, vitaminas, sais minerais E isso a gente procura fazer através de consulta, né? Através de exames, anamnese Então a gente sempre tem que estar com os exames em dia E o que a maioria das pessoas não faz Eu até mostrei na semana passada, retrasada Eu não sei quando é que esse vídeo vai pro ar Mas eu fiz uma cambada de exames que a Tati pediu De exame de sangue Que é super importante fazer E é importante de verdade Você ter uma noção de como é que anda Toda a sua parte hormonal Isso tudo a gente acha que não afeta Mas afeta muito no corpo, no dia a dia Aí eu vou, por exemplo Quando eu falo as coisas pra Tati Eu ligo pra ela e falo Amiga, tá difícil porque Alguma coisa tá acontecendo que eu ando muito cansada Então vamos ver o que que tá desregulado Pra me deixar com esse cansaço O que que a gente consegue repor e melhorar Pra ajudar a ter mais pique no dia a dia E daí a gente mede várias coisas, né? Várias coisas Vitamina, excesso de minerais A parte hormonal Então assim Isso deve estar acontecendo Porque alguma coisa tá em desequilíbrio Então a gente tem que fazer a dosagem sempre Não só dosamos de sangue Mas a gente tem que fazer uma anamnese completa Ver o que que tá acontecendo O que que você tá comendo de errado Se você tá fazendo ou não Atividade física corretamente É todo um acompanhamento, entendeu? Então assim, a gente produz esses radicardírios Desde a hora que a gente nasce Então assim Exposição à poluição Consumo de produtos industrializados Cada vez mais as pessoas estão consumindo O estresse do dia a dia Isso tudo dificulta a gente A ter uma vida saudável Então assim, cada vez mais Vai ficando difícil a gente ter uma vida saudável Então a gente procura ter, né? Esse equilíbrio de que forma? Fazendo, tendo uma vida mais regrada Tendo uma dieta mais equilibrada Fazendo atividade física E fazendo os exames regularmente Pra ver o que que tá acontecendo de errado Então assim, dá pra fazer o tratamento Sempre De seis em seis meses Dá pra gente fazer a consulta Pra ver o que que tá acontecendo Eu mesmo, né? Antes Eu posso até falar um pouquinho Da minha gravidez Antes da gravidez Dá pra fazer antes da gravidez Durante a gravidez também Porque são Sempre vitaminas Minerais Que não fazem mal Tudo natural E também pós-gestação Que é o meu caso agora É, o seu caso Eu tive também uma gravidez super conturbada E meu filho nasceu com um monte de problema E eu fiquei três anos Com ele Que nasceu prematura E eu fiquei três anos sem me tratar Porque eu fiquei por conta do Josh Então assim Quando ele fez três anos Que ficou tudo mais tranquilo Eu tava oito quilos acima do meu peso E aí eu resolvi Fazer os meus exames Resolvi me cuidar Eu tava sem uma dieta equilibrada Eu tava sem atividade física Eu tava sem fazer o exame Há muito tempo Então quando eu fui fazer meus exames de sangue Eu vi que tava Tudo errado Eu tava totalmente desequilibrada hormonalmente Totalmente desequilibrada Ela é uma leija Ela fala tudo errado Eu falo tudo cagado Eu tava tudo cagado Eu tava bem nesse tipo mesmo Assim Vitamina tudo zerada O hormônio tudo zerado Entendeu? Eu não tava comendo nada direito Então assim Esses oito quilos Metabolismo Zerado Metabolismo lento Você tem que ver como é que tá funcionando Funcionando o seu metabolismo Porque às vezes Na maioria das vezes Na real Tem muito do metabolismo lento Né? Claro O metabolismo ele para de funcionar Da maneira que ele tinha que funcionar E funciona mais devagarinho Né? O meu gente Tá tipo O que? Tartaruguinha Atrás da galera Metabolismo lento Metabolismo lento É horroroso E isso também A gente vê muito Na balança de biopedância Que tem no consultório Entendeu? Então assim Aí foi só repor Eu não entendi o que ele falou Bioimpedância É uma balança que dá Massa magra Gordura A gente vê os níveis Através dessa balança Né? Em cada consulta E aí foi só Eu fazer a reposição Foi só Eu pegar Fazer uma dieta equilibrada Fazer uma reeducação alimentar Atividade física E repor Tudo que tava faltando Que eu Não só emagreci Esses oito quilos Como hoje em dia Eu tô Menos dois quilos Do que eu tava Antes de engravidar Então é só isso Não tem segredo Vocês entenderam, né? Então o que eu tenho pra dizer É que eu tô dando pra vocês Essa ótima opção A galera do Rio de Janeiro Tem a opção dessa Mulher gata sinistra aqui mesmo Mas procurem Saber sobre a horta molecular Na cidade de vocês Da possibilidade de vocês Estarem se tratando Com coisas que são Mais naturais, né amiga? Então é muita Reposição com vitamina Só coisas boas e naturais Que vão fazer bem pro teu corpo Além, é claro Da dieta E dos exercícios físicos Mas Eu acho que é uma Ótima opção E vocês vivem me perguntando O que eu tô fazendo agora Depois de De ter tido o tim-tim Pra voltar Ao corpo E essa é uma das coisas Que eu realmente acredito E tô fazendo com a Tati Um acompanhamento bem legal Tá bom? Obrigada por ter vindo Do canal Ah, gente Eu sou minha amiga Muito no tempo Sabe? Eu sou madrinha do filho dela Mesmo Entendeu? Mas é isso Beijo Pra vocês Até o próximo Episódio Não é episódio O que chama Não é vídeo mesmo Mas até o próximo Meu povo lindo Bonito Eu tô com duas câmeras Me segue aí Que eu tenho várias Dicas Ah, ela tem muitas dicas Segue as dicas dela Tá bom? Beijo 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 Tchau